Oi gente, eu sou a Carol Siqueira, eu vim falar um pouquinho com vocês que gostam de sertanejo universitário, que querem aprender a dançar, que gostam do ritmo, que gostam da música, que gostam de balada, que vão fazer um monte de informação pra dançar. Gostaram? Curtiram? Compartilha! Curtiram? Então agora que vocês adoraram todos esses vídeos e estão se perguntando como que você vai fazer isso, como que você vai fazer a dança nesses campres louros, nesse monte de aéreo, como que a gente vai dar a reproduzir a produção que eu quero e nós damos. Como que eu vou fazer aquele braço, aquele chave, aquele quadril? É tanta informação e tantas dúvidas na nossa cabeça, não é verdade? Então com esse link aqui embaixo, você vai entrar na minha lista bíblica pra receber todas as informações, tirar suas dúvidas e com certeza aprender muito mais sobre sertanejo. Espero vocês! Beijo e tchau!